Antigamente sim, aquelas rezas gostosas de São Gonçalo, as coladas participavam, eu até participei, fiz uma promessa, minha mãe fez uma promessa para mim, que eu me queimei. Esse rapaz que gostaria que eles tivessem uma foto dele, chama Dilso Raveta, foi o melhor carnavalista que teve em Itapira. Ele era daqui da cidade. Ele é, é vivo ainda. É vivo ainda, sim. Olá, um salve a todos os ouvintes do podcast A Memória Viva nasce a cada dia. Estamos chegando com mais uma edição. Dessa vez, o nosso entrevistado foi Ademir Borges, mais conhecido como Borjão, de 66 anos de idade, morador da cidade de Itapira, uma figura extremamente simpática e agradável. E Borjão falou sobre vários assuntos muito interessantes sobre a história e a memória da cidade de Itapira, principalmente do povo preto. Ele falou sobre as congadas, sobre o carnaval da cidade, o futebol e a resistência do povo negro, que teve um papel fundamental e de grande importância para o advento econômico e social aqui da cidade de Itapira. O Borjão ativou a sua memória e trouxe algumas narrativas muito interessantes. Ele falou sobre as festas musicais que aconteciam num espaço conhecido como Dito Negrinho, onde era um espaço que aos finais de semana rolavam, aconteciam, os bailes blacks, principalmente, aqui de Itapira. Era um espaço frequentado, sobretudo, pela população negra da cidade. E esse espaço foi criado justamente devido à ausência de espaços em que essa população, essa juventude negra na época, sentia falta de se divertir e não tinha esses espaços. Os clubes que ofereciam os bailes que existiam na cidade de Itapira eram organizados e frequentados por brancos e muitos desses proibiam a entrada da população negra de adentrar esses espaços de frequentar. Então, Dito Negrinho nasce nesse contexto, aqui na cidade de Itapira. O espaço Dito Negrinho, ou Dito Pretinho, simboliza uma ação de resistência diante da proibição da população preta em frequentar outros espaços e clubes da cidade. Então, fica muito nítido na narrativa do Borjão, essa segregação racial, sócio-racial que acontecia aqui na cidade de Itapira e que, de certa forma, acontece até hoje. E o Borjão relembra que a juventude negra era proibida de entrar nesses clubes e salões frequentados pelos brancos. E ele diz também que o espaço Dito Negrinho, que era frequentado em sua grande maioria por essa juventude negra que era excluída desses outros espaços, também era frequentado por alguns brancos, que eram amigos dessas pessoas e, diferentemente do que acontecia nos outros espaços aqui na cidade, onde os negros eram literalmente proibidos de entrar, no Dito Negrinho, não. Alguns brancos frequentavam esses espaços. O Borjão também trouxe uma narrativa referente à organização, a construção dos carnavais aqui na cidade, as escolas de samba. Fala de uma época memorável aqui na cidade de Itapira, a organização do Rei Momo. Ele trouxe pra gente bastante fotos da época, matérias de jornais aqui de Itapira, relatando e documentando os carnavais, a escolha do Rei Momo aqui na cidade, que era um grande feito na época, movimentava a população. O Borjão diz também sobre sua proximidade com as congadas, que ainda aconteceu na sua juventude. ele relembra que esse gosto, essa inserção dentro da congada vem de muito jovem, né? Desde quando seus pais ainda moravam em Minas, no interior das Minas Gerais, e quando migraram para o interior de São Paulo, aqui em Itapira, trouxeram muito nessa cultura da congada aqui pra cidade. E o Borjão lamenta muito, né? Na sua fala, isso fica nítido, sobre os dias atuais, né? Com o desfacelamento do carnaval, dos grupos de escola de samba, e a diminuição dos grupos, né? Hoje, praticamente, só existe um grupo de congada aqui da cidade. E essa cultura toda, essa cultura popular toda, foi se desestruturando, né? E tornando-se cada vez mais um grande negócio, né? Foi se embranquecendo de uma tal forma, né? Que foi causando o afastamento do povo, né? Principalmente no que se refere à organização dessas, dessas atividades culturais, dessas atividades que aconteciam aqui na cidade. O Borjão também falou com muito entusiasmo, né? Sobre a sua participação como um efetivo organizador, né? Do futebol de Várzea aqui na cidade, a criação de um torneio, onde participavam inúmeros times de futebol aqui, né? Da região. Então, ele organizou também uma espécie de campeonato em que tinha um time formado só por negros e outros por brancos, né? E ele relembra que organizou essa atividade, esse evento aqui em Itapira por algum tempo. Bem, são muitas curiosidades, muitas informações, e estaremos disponibilizando aqui, estamos disponibilizando aqui no site desobediênciasonora.mineral.org barra memória viva. Mais uma entrevista que faz parte desse projeto itinerante, autônomo, né? Intitulado A Memória Viva Nasce a Cada Dia aqui em busca das memórias, em busca de ir ao encontro dessas memórias aqui pelo interior paulista. Obrigado, espero que todos gostem. negra, gente. Isso aqui é uma foto, mas aqui é uma Santa Fé. Pode bater foto? Pode bater uma foto? Normal. Coberval, né? Esse aqui quando o senhor foi em Rei Momo? Isso. Mas tem melhor aqui também ainda, viu? Que legal. E o senhor ainda é rei Momo? Eu? É? Não sou mais, não. Parei. Oi, Paulinha. Oi, Paulinha. Boa dia. Boa dia, tudo bem? Aqui é de futebol? Isso. Eu era juiz. Olha, que legal. E aqui foi quando o Palmeira apareceu em Serra Negra e eu fui com o time pra lá. Essa aqui é a camisa do Cafu. Aham. Cafu é um miner. Aham. Olha quanta coisa. Nossa, aqui é o mesmo. Essa aqui é o mesmo. Esse aqui é o time que eu participei no Campeonato Paulista da B1B. Mais antigo, já... Agora aqui foi só uma comemoração. Uma festa que a gente fez, entendeu? Aí uma foto mais antiga. Aqui já é uma... Uma foto que eu fazia o futebol negro, entre pretos e brancos. Como que foi a história desse... Aí fazia todo ano um churrasco e eu convidava. O time de fora, eu convidei a seleção brasileira de Júnior. Eu convidei o time do Japão pra compartilhar com a gente. Então eu convidava os negros daqui pra fazer esses jogos. Como o doutor Antônio, o delegado, que participou. E eram jogadores pretos contra jogadores brancos? Conto brancos. E o senhor que teve essa ideia? É, a gente sempre teve ideia. E essa aqui é lá no Palácio do Governo, que eu fui representar naquele dia com o Maricóvo lá. Tanto esse, da comunidade negra também. Guia da Consciência Negra. Esse aqui era um brancinho que foi junto comigo, porque não tinha... Comigo não tem dessa. Esse aqui, essa menina, esse aqui recebeu, ela recebeu. E esse aqui é o presidente da comunidade negra do estado. Hum... Essa porta é mais bonita. Entendeu? Nesse dia tava lá o senhor Maguila. Hum... Maguila? Mesmo. Só que eu não saí daí, porque eu tava tirando foto. Hum... Primeiro, meu irmão, meu irmão. O senhor, então, participava da Congada e não participa mais agora? Hum... Não, agora não. Eu, antigamente, participei com o Dito Adão. Hum... Eu participei com o senhor Nardo. Hum... Com... Com... Como é que chama? Hum... Olha que foquei. Nossa, muito importante, Paradeira. É um pungadeiro aqui da cidade? É. Muito importante. Mas vocês... É esse homem aí, o Belínio. Hum... O Belínio da Cacabaió, que se conhece, Ana? Não. Hum... Isso aqui foi o tempo que eu era passista, né? Hum... E essa aqui já era a minha escola de samba. Hum... Tinha uma escola de samba aqui? Eu tinha. Duas escolas. Em Pelínio da Vila e Zau... É... E essa menina aqui é de Itapirense, ela judoca. Ela recebeu todos os tuzôos que o Maguila recebeu. César Sampaio... Todos aqueles caras que recebeu, ela também recebeu. Hum... Como esse menino aqui também era judô, daquinha Barbosa. Olha... Esse aqui o mundo era famoso. Hum... 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 E a escola de... E o... O carnaval? O carnaval foi muito bacana, viu? Hum... Muito bom. Durou quanto tempo? O carnaval durou muito tempo, Itapira. O carnaval era bom. Hum... E eles falavam que a gente roubava. Ah... Era o carnaval de rua que vocês... Carnaval de rua. Sim... A gente participava, ajudava eles... Sim... A prefeitura que começou a pedir essas montes de nota. É... Aí nós precisamos acabar. Aham... E... Esse aqui é o... 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 O bar... O bar... O bar... Da entrega... Da rainha, né? Ah... É o de judô. E esse eu... Hum... Esqueci o nome dele. Como é que é o nome desse aqui? Aurelio Miguel? Não. Não? O... Basquete lá... O Oscar. O Oscar. Essa aqui... Era a minha porta-bandeira. Com o meu mestre que se lava. Hum... Mas... Mas a congada continua, né? Tem congada boa ainda. Tem a... Esse aqui é um amigo meu que veio visitar Itatira. Hum... Conhece, não? Não. Saiu do lateral esquerdo do Corinthians. Bradmir. Ah... Aqui eu fui visitá-lo. A Vila Belmiro. Hum... Aqui é um antigo time do Clube 15 de Novembro. Hum... Daqui. E grupo de capoeira ainda sobrou algum ou não? Ah, tem. Tem? Tem bastante. Mas tá muito difícil. O velhador Zé Branco quis visitar... Tá... Conheceu uma família em Santos. Hum... Ele foi conhecer. É... Foi lá... Tirou uma foto. Isso aí. É jogador do Corinthians também. Ah... Isso aqui, né? Russo. E quando eu frequentava a ponta da praia, aqui é a ponta da praia. Ticó, Bonjão, Biante do Santos, Joãozinho do Cruzeiro, Ticó do Santos. Olha... Tá os nomes dele aí atrás. Crescendo... Que ano que é esse aqui? Hum... Deve ter... Eu não sei a data. Não, tá sem data aí. Tá sem data. Eu preciso ver a data. Deve ter uns 20 anos atrás. Uns 15, né? Ah, muito mais, né? Será? Eu já falo... Já falo uns 20 anos já. É... Curioso. Isso aqui foi um loteamento que eu fiz entre o Figueiredo e Jardim Galego. Hum... Que eu ajudei a fazer, né? Ainda tá o loteamento lá? Ou eu moro lá. Ah, o senhor mora lá? Eu moro lá. Eu machucar na clandestina. Foi uma ocupação que vocês fizeram? Vocês ocuparam o terreno? Mas... Nós... Nós dividimos com o dono. Ah, sim. Com a Ângela Farako. Hum... E eu trouxe os caras pra fazer. Ah, entendi. Então, que a gente eu tenho... Sim. Eu tenho participação. E eu vendi todos. Ah, entendi. Todos achavam que ela agora tem e não é. Tá lá, tá todo mundo lá. Essa é uma foto ideal. Olha. Ah, essa aqui é a minha. Você quer fazer dessa aqui? Quer bater assim, né? Pera ali. E é bom que o senhor guarda todas, né? A sua horta. Aham. E tem muito mais, né? Aham. E esse bairro aqui é onde? De casas populares? Esse é lá o galego. O galego. O jardim galego. O ano que hoje eu moro lá. Ah, o que que é o galego? Foi nós que produzimos isso aí. E fizemos, ó... O loteamento aí. Essa aí é uma festa das crianças que eu dava todos os anos. Aham. Aham. O senhor organizava lá no bairro? Organizava. E hoje precisava acabar porque... Aham. Não. Não aceitava. Aham. Aí o senhor pretende retomar? Não. Aham. De momento não. Era uma festa do dia das crianças isso aqui? Isso. Aham. Isso aqui é tudo antigo. Aham. E a gente jogava capoeira na rua. Aham. Mas era um duro grande, né? Um duro. Não. Isso aqui é todo o cara que veio conhecer. Eu lutar. Ah, tá. Ele veio lutar com o menino aí. Aqui é a estrada de chão ou não? Chão batido? Aqui é a praça Bernardino de Campo. Bernardino de Campo. De frente ao Itaú. Aham. Mas já era calçado lá na época? Já era calçado. Aí. E o senhor mora aqui já faz tempo? Eu praticamente nasci em Capira, né? Aham. Nasci em Capira. E sua mãe e seu pai vinheram de onde? Meu pai e minha mãe é... A minha mãe é mineira. Mineira. Meu pai é cariola, é baiano. Aham. E... Estou por aí. Aqui não tinha nada. Aham. E... Mas o... A sua família já era envolvida com, por exemplo, a Congada? Alguma festa? Ah, minha mãe. Minha mãe gostava de muito a Congada. Meu pai gostava, né? Eu participei do... O senhor Dito. O pai do... Do Pelezinho. O pai daquele vereador. Como é chamado o menino? Moraninho. O vereador. É que... A gente não conhece, não. Acabei esquecendo o nome dele. E o nome da mãe do senhor era... Como chamava a mãe do senhor? Antônia Clemente Boge. E o seu pai? Antônio Boge Monteiro. Então eles já... Já eram envolvidos com a Congada lá em Minas? Já em Minas. De lá pra cá. Já veio de... De longe. Olha, tem uma Congada aqui. Esse aqui... Eu posso fazer uma foto dessa Congada aqui, ó. Bonita, né? É. Bonita. Que Congada é essa? O nome? É... Deve estar aí. A Mineira, não é? Ela... Ela existe ainda, né? A Mineira? Ela... Ela existe ainda. Não é, né? Ela é. É, deixa eu ver. É... Ela não disse que é Mineira, não. Só disse que é da festa de São Benedito. Pelo menos eu li só até aqui. Acho que é. Vamos botar. É válido. Vamos lá. Deixa eu botar umas coisas a mais. Vou ver aqui. Ó. Gente, ela já bem. Tem mais uma Congada aqui, ó. Mais uma coisa antiga na Congada, ó. E essa... Essa... Da... 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 já faz tempo que acontece aqui. Há muitos anos, viu? Ela já era praticada nas fazendas de café que tinha trabalho escravo, né? Antigamente, sim. Aquelas rezas gostosas de Chão Gonçalo, as cobradas participavam. Eu até participei, fiz uma promessa, minha mãe fez uma promessa pra mim, eu me queimei, me queimei o corpo, né? Estão vendo, né? Me queimei, foi feito uma promessa em Chão Gonçalo. Tem aquela embaixada bonita. E onde costumava acontecer? No mesmo lugar que acontece hoje? Não, não, acontecia num terreirão. Antigamente, debaixo de um aluno. E fazia debaixo de um terreirão nas fazendas. E era gostoso, viu? Aqui, essa foto é de 2015, mas tá dizendo que ela acontece desde a década de 50. Isso, mas antes de 54. Provavelmente aqui na cidade. Sim, aqui em Itapira ele está falando. Mas isso já vem acontecendo no Brasil todo, né? Pode, pode. Então o senhor tem lembranças dessas congadas na fazenda quando criança? Não, é uma reza de São Gonçalo, né? É um folclore de São Gonçalo. Tenho muita lembrança disso aí. São Gonçalo é de que mês? Hum, você me pegou, viu? Eu era criança, então não me lembro. Então essa aqui foi a família que foi amenajável nesse time que eu participei no futebol. Ah, né? Aí a... Ô, Gordião, e aquele... Não existia aqui na cidade um lugar onde a população negra se organizava pra dançar samba? O Dito... Como é que eles falam? O Dito Negrinho. É. O Dito Negrinho. O Salão do Dito Negrinho foi uma história muito bonita. Ah. E ali, quando o Fumé, o Fumé Angu, eles tinham aquela participação bonita do concurso que eles tinham lá. E a gente gostava, aquele... O Fumé cantando, aquele chama de breque, bolero. E... Aí... Venderam, derrubaram o prédio, acabou com o Salão dos Negros. Porque tinha um preconceito aqui em Itapira, que... Lá nós deixava algum branco entrar. Lá entrava algum branco. Mas não operar, ela não deixava preto entrar. O Clube 15 não deixava. Pra entrar era difícil, o Central não deixava. Que era só frequentar pros brancos? Só pros brancos. Ah. Então eles não aceitavam que a gente frequentava. Era difícil, rapaz. Então esse... Como chamava o Ditinho? Dito Negrinho. O Dito Negrinho vai surgir porque a... A população negra não tinha onde se divertir. Ah, era ali. Era na defesa do Cubatão aqui. Na rua do Cubatão. Descendo atrás do Correio do... Tem a fachada ainda, né? Tem lá ainda. Acho que não tem mais, viu? Foi derrubado o prédio. E só a estrutura. Não, o prédio foi derrubado. Ah, foi derrubado. Foi feito outro prédio, sim. Ah, tá. Então... Foi uma coisa muito bonita que teve, Itapira, que a gente adorou. E eu cheguei a participar dessas coisas. E durou quanto tempo, mais ou menos? Ah, durou mais ou menos... Olha, eu comecei a frequentar com... Com... Dezesseis anos, né? E já tinha lá, né? E já tinha, né? Eu... Eu... Acredito que acabou... Uns trinta anos atrás aí. Hum... Então durou muito tempo. Mais de quarenta anos. Muito tempo. E o Dito Degrinho, ele é falecido? É falecido. A família inteira... Quase toda é falecida. Ah... Aí tem... Uns parentes dele... Que moram na descida... Aí na... No Jardim Soares. Lestinho da família dele mora aí. Olha... E tocava o quê lá de música? Lá era bolero. Bolero? Samba. Samba. Era... Cabe música antiga. Uhum... Do Dário José. É... É... Muita gente participou lá. Muita gente. E vinha gente de fora também? Vinha. Vinha mesmo de fora. Vinha de São Paulo. Vinha de São Paulo. Vinha toda gente. Olha... Era uma beleza, menina. Então... E era grande o salão? O salão era um... Era uma casa. Uma casa. Uma casa. Sualho de madeira. Uhum... Quando cantava assim... Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Os passeios de Maria. Papai, mamãe chorar. Ah... Estou tudo por lá. Ué... Que deliciosa. Já viu essas músicas? Não, não pensei. É... E tinha samba de rodas também? Tinha. Eu sei lá mais. E as músicas... A festa era de... Era semanal ou não? Era por mês? Todo... Todo sábado... Todo sábado... Todo sábado... Amanhecia lá. E lotava? Lotava. O amigo encontrava lá... Era difícil a briga. É... E era de... A noite a festa? Era a noite. Uhum... E ela... Começava... Onze horas... Terminava às cinco da manhã. Eita! Virava noite toda. Era um sambão só. Uhum... E... E... E o samba existia em Itapira. Na... Nas barracas... De congada. Então cavava congada. Então vinha o samba. Fazia o samba. Aí a noite toda. Aí a noite toda. Aquele... Ele fazia uma fogueira. A dona Odete Copos já viu falar dela. Uma antiga senhora. Uma vez eu... Eu participei com ela. De uma festividade. Com ela. Vamos... Fazer homenagem ao prefeito. Se não me engano... O prefeito... O... O prefeito eu não me lembro. Nós demos uma homenagem aqui pro prefeito. E essa festa... Foi dado um bolo lá na... Bolo... Ela fez um bolo muito lindo. Essa mulher é muito antiga. Foi muito antiga em Itapira. Muito... Muito boa. Muito... Muito... Sensacional pra mim. Foi muito legal mesmo. Ela ajudava na cidade? Nossa... Ela... A família dela era do Rio, né? Uhum... Então... Existe a casa dela. Tá vendo ela ainda. Mas... Ela já é falecida. Já é falecida. Ela era envolvida com... Congada também. Já é. Nossa... Ela dava... Ela fazia... Almoço pra todas as Congadas. Olha... Todas as Congadas... Comiam na casa dela. Olha... É... Coisa linda. Era Congadeira essa aí. Isso. Vamos lá. E era uma senhora negra também. Não... Branca. É uma senhora branca. Não... Tem uma foto aqui. Não... Vou tirar uma foto desse bloco aqui. Aqui fala da festa do Lídio. Dá moleque. Ah... Vai lá. E o senhor guarda bastante notícias, não é? Da época. Eu tenho muito. Muito. Esse é de 2010. Ah, não. Mas foi tirado. Mas depois... 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 Esse aqui são os... 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 Os juízes do passado. Hum... O senhor Bellini ajuda. Deixa eu ver aqui de quando que é esse. Esse é de 2005. Lá em cima. Então o senhor serviste também foi envolvido com o futebol na cidade? Com o futebol. Opa! Fui dolo no time. Travaí com Itapira Futebol Clube. Hum... Não tive... Problema nenhum. Uma foto que dá pra vocês aproveitarem. E... Travaí mais ou menos dois anos com o futebol paulista de Itapira, B1B. E agora o senhor se aposentou? Já estou aposentado. Estou aí. Correndo na linha. Correndo na linha. O senhor gostaria de se envolver com mais algum projeto? Igual a esses que o senhor era envolvido? Tipo de samba? Hoje já não. Eu estou meio... Meio caído. Estou meio doentão. Hum... O que que o senhor tem? Eu tenho diabetes, né? Tenho pressão alta. Hum... Estou com a célula meio alta, sabe? Então eu prefiro ficar meio parado. Hum... Não adianta mais. Não queria fazer nada. Esse aqui é o primo do Bellini. Que foi aquele goleiro... Jogou o zagueiro. Desculpa, o zagueiro que levantou a taça. É... É... Esquieto. E... Primo dele, né? Em 58, né? Isso. Mas aqui... Fui candidato a velhador. Tá aqui, ó. Então o senhor já se envolveu com política partidária? Já, isso aí. Pelo PT, isso aí? É... É... É de mim. Hum... Hum... Não. Isso aí pelo PSOL e pelo PT. Duas vezes. Hum... Conseguiu se eleger, Bojão? Não, na época era muito... Tinha que ter... Ela ficou com voto, mas era muita gente, né? Mas aqui era o mesmo. Hum... Eu... Deixa eu explicar pra vocês. Eu fui várias vezes. Uma... De oito a dez vezes... Reis Momos na cidade. Hum... Vocês sabiam? Não. Então cada foto, ela é diferente. Hum... Tá? Não é uma só. Hum... E o senhor concorria com outros Reis Momos? Quando tinha... Concorrência, sim. Hum... Quando tinha concorrência, sim. Então essa aqui é... Você tinha a fala do Lula, não? Hum... Isso aí é de... Deixa eu ver aqui a data. De 2005, essa. Mas é bem antiga, viu? É... Ela é bem antiga. Olha, a importância disso aqui é os carros que antigamente nós fazíamos. Hum... Os carros alegóricos? Faziam os carros alegóricos empurrados antigamente. Hum... E as fantasias que faziam? Ah... Tinha várias costureiras que faziam, né? A gente pagava. Era caro. Uhum... E a gente pegava a verba da prefeitura e pagava. Hum... Então a gente não deixava ninguém sem pagar. Graças a Deus. E existia mais de uma escola de samba aqui na cidade? Olha, nós chegamos a sair aqui em Capilha com... Com 11 escolas de samba. Pelo tamanho da cidade, né? Pelo tamanho da cidade, foi bom. Não é grande. Hoje em dia tem alguma escola de samba aqui? Hoje acabou. Parou. Não temos nada de escola de samba. E por que o senhor acha que parou? Falta de verba, né? Foi cortando a verba, cortando a verba, foi diminuindo. Carnaval é uma... É um produto caro. Porque se não tiver dinheiro... Nós... Até que nós ajudávamos um pouquinho. Fazia uns baile de clube. Um... Forrozinho aí, trazia algum artista. Pra... Pra ajudar. Mas um... Hoje... Já não deu mais... Tem umas fotos mais antigas também, ó. Se quiser. Pera. É o meu. Ah, é o seu. É o meu. É o seu. É o seu. É que não tá bom. Ah... Esse... Foi o único carnaval que eu passei com o Toninho. Da... Da festa com o Toninho Berlini. Ah... A gente já tirou a foto dele aí. Tá aí. Eu quero explicar pra vocês. Olha como é lindo. A... Nossa Rainha do Carnaval. E antigamente. Olha pra você ver. Como era caro. Tá vendo? Uhum. Ficava caro isso. Essas fantasias eram coloridas? É porque... Eram coloridas. É. Que o jornal é preto e branco. A gente não tem ideia. De 83 aí. É. E esse rapaz aqui, gostaria que eles tivessem uma foto dele. Chama Dilso Raveta. Foi o melhor carnavalista... Carnavalista que teve em Itapira. E era daqui da cidade. Ele é. É vivo ainda. É vivo. É vivo ainda. Se encontra... Fizemos uma entrevista com ele uma hora. Uhum. Ele tem muita coisa antiga lá, tá? Legal. Ele que agitava os carnavalistas. Ele era... O máximo daqui. A escola dele foi campeão várias vezes. O senhor lembra o nome de algumas escolas de samba? Olha... Da época. Eu dirigi União do Morro. Interatriz da Vila Isaura. Desfilei na Nova de Julho. Desfilei na Vila Boa Esperança. Unidos da Boa Esperança. Desfilei na Vila Bazane. Desfilei na Vila Ilse. Quando eu era mais novo, né? Aqui tinha o Príncipe Negro. Rosa de Ouro. Imperatriz do Cubatão. E... Imperatriz da Santa Cruz. Passa muita escola. Passa muita escola. Bom dia. Bom dia. Teve uma no bairro dos Prado. Unido dos Prado. Unido. É. Unido no bairro dos Prado. Unido. E tinha mais também... A Vila Ilse era a máxima. Unido na Vila Ilse era... A escola que a bateria era nota 10. Era nota 10 a bateria. E era reconhecido até pelas outras escolas. Tudo. O estado de São Paulo mentira. E o Carnaval aqui só perdia. Para Campina e São Paulo. O melhor Carnaval da região. Não olhando. Hoje não tem nada. É uma pena que não tem nada mais. Já faz alguns anos então que não tem... O desquerido... Ah, o Carnaval já vem vindo. Acabou há muito tempo, né? Mas hoje não encontra alguma coisa. E o senhor tem vários irmãos? Nós somos três irmãos vivos. Mas já era em 16. E todos envolvidos com a cultura na cidade? Não. O meu irmão mesmo gosta de cultura, né? Ele é presidente da comunidade conhecível. Então ele sempre está fazendo alguma festa aí, ó. E todos moram aqui em Itapira? Meus irmãos todos moram. É. Todos moram. E hoje... Vou falar uma coisa pra vocês. E o povo gosta muito de Nheco. Vai e Nheco fica. O Nheco... É uma tradição na nossa cidade. O Pasté... E seus companheiros. Foi uma festa linda. E aquele tempo... Ele... Fazia, né? Ele faz o que ainda faz. Ainda faz. Ainda existe o Nheco. Mas o Nheco virou uma firma agora, né? Então... Pagou, vai. Leva. Não vale, não vai. E o nosso Carnaval é... Tudo de graça. Era de graça. Hoje existe alguma festa nesse sentido ainda assim, mais popular, que o pessoal possa participar sem pagar nada? Essa é uma festa de maio, né? É uma festa de maio, né? É uma festa de maio, né? É uma festa de maio, participa... Como se bebe lá... Tem que pagar mesmo, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Então... Outra festa aqui que eu sábio é não... Nem 24 de outubro não tem nem desfile mais. Só valeu. Acabou. No dia 24 de outubro? Ah, nem desfile não tem. Vou dar uma foto antiga pra vocês. Opa, perda. Localiza bem nesse senhor aqui, ó. Deixa eu lembrar um... Ele é da natação? Isso. Esse senhor... Ele... Até hoje ele gosta de Carnaval. Ele desfilava, saia pulando e desfilava. Deixa eu lembrar onde ele tá aí. Deixa eu lembrar o que o senhor tem aqui. José... Tá na mão dele. Não é o Ricardo Rocha? Não. José de Oliveira Barreto. Barreto. José de Oliveira Barreto. Barreto. Ele é vivo até hoje? Ele é vivo até hoje. Professor Barreto. Olha, colorido como é lindo. Como era lindo o Carnaval nosso. Vou puxar assim pra esticar. Sabe o que o senhor pode fazer pra preservar isso aí? Faz os recortes que o senhor precisa, corta com tesoura, manda plastificar e coloca tipo uma... Como é que chama? Como é que chama? Onde você coloca... Uma pasta. Só com os recortes plastificados. Porque vai acabar daqui uns dias. Ou se for molhar o senhor perde a informação. Isso aí em uma hora vai terminar. Sou eu. Sempre respeitei minhas rainhas. As rainhas do Carnaval sempre foram respeitadas por mim. Adorava minhas rainhas. Não tem porque não respeitar essas meninas. Essas meninas era a tradição do Carnaval. E quantas rainhas tinham? Era uma rainha, uma princesa e uma... Uma princesa, uma rainha e uma... Como é que é a outra? É a segunda princesa. A segunda princesa. Tá certo? E como se nomeava a... A rainha, a princesa? Como que era o processo? O processo a gente... Eles faziam um bairro. Um bairro. E convidava... 20, 30 candidatos. As mais bonitas saíram. A que sabiam essa barra. A mais bonita. Aí tinha um júri que escolhiam? Um júri. Era muita negra bonita. Era um... Um desperdício de negra. Ah... E chamava aí bonita. Pra desfilar. Pra... Pra competir. E podia ser mais gordinha? Ou se fosse gordinha, tava fora? Ah... Tanto faz pra eles. Mas só que... Escolhia, né? A gente não se vê menina gorda no Carnaval, assim... De rainha, né? E não precisava ser negra? Podia ser branca, loja? Ah... Mas era difícil, viu? Porque aqui não. Aqui elas não são negras, né? Parece que são brancas, né? Parece que são brancas, né? Elas são mais mulachonas. É... Tem... Tem... Tem branca no meio assim. É... Mas aquele de 83 lá é só negra que eu vi, né? Isso. Pô... Eu gostaria que vocês precisassem aí sobre o lasão da congada. A congada do seu laso. É esse que eu tava querendo lembrar o nome dele. Um senhor que saia no meio da... 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 Da congada. E na hora que saiu o sambão lá, ele começava... Cortava a mão no nariz e cantava... É uma coisa da vida. Para que eu... Ele brincava com o povo. Solado. Solado é uma saudade. No bairro do Cubatão. É... Ele era conhecido no bairro do Cubatão. Isso. Tinha o Zé Candóia. Tinha... Tinha o... A família do Jango. O... Como é que é o... Os blocos do bicho. Um bloco do bicho. Um bloco do bicho. O bloco do bicho. Um bloco do bicho. Ah. Gostava de mudar no cavalinho, tinha uns cavalinho pegava e saia pulando e não deixava de sair com aqueles barris de pinga, era uma coisa tudo antiga, aquela coisa, todo mundo saia, divertia, era uma festa na cidade, essa família deixou saudade. Essa família é do Jango? Não, o Jango participou também dessa, mas essa família, deixa eu lembrar o nome dele para você ainda, agora vem para cá, uma coisa de memória boa, esse menino aqui ó, vai para o dia? Isso Noman, Chico É, pode ver O Chico é o Barbudo aí, o Chico, tem até o apelido dele, Chico Bossa Chico? Bossa Fábio e Arlindo Por que isso? Então, todo ano nós fazemos reunião lá na frente da igreja, lá de São Benedito Uma reunião entre amigos? Todos Todo dia, todo dia, todo ano nós estávamos lá, depois morreu o Nã... o Chico! O Nã... o que nós chamamos daqui? Fábio e Arlindo Domman, Borjão e Chico, Fabio e Arlindo Depois que o Norman morreu, a gente deixou até se reunir, mas o Sr. Belire, o Tobi, a Tusca, sempre a gente estava junto, a coisa era muito importante. Você se reunia antes da festa? É, antes da festa, eu acredito. O Sr. Belire sempre ajudou a gente a fazer alguma coisa, sempre ajudou a gente a organizar. O Sr. Belire é ele que coloca todo mundo no jornal. A tribuna, né? Na tribuna. Ele é o dono da tribuna? Não, ele tem uma coluna, dele não. O dono da tribuna é o Beto. É muito importante o Beto, pai da filha. O Beto é uma pessoa que se não fosse ele, essas coisas antigas ele não colocava mais. Não coloca mais. O Beto ainda é uma tradição sobre o jornal. É ele que põe essas coisas no jornal. Eu sou para trazer o jornal, porque eu trago uma sacola. O jornal está debulhado. Mas seria... Olha, essa aqui é os prêmios que as meninas recebiam. E o que eram geralmente os prêmios, Bojão, na época? Era dinheiro. Ah, recebiam dinheiro. Recebiam dinheiro. Recebiam. A última vez que eu desfilei com elas, elas receberam mil reais. Está vendo? Não deixavam de pagar. Pagavam pouco, né? É. Mas o principal mesmo era essa festa que estava acontecendo, né? Não vou explicar o que acontecia para a gente aqui. Não sei se deu para vocês aproveitarem. Ah, sim. E o Fri do Narlão existe vivo ainda. Está lá no Humberto Passarela. Mora lá. Diga se quiser fazer uma entrevista com ele. E o seu Nardo é vivo ainda. Mora ali na rua Minas Gerais. Certo que mora por perto. Eu não fui visitar ele, mas eu... A gente pode ir junto um dia. Podemos ir lá visitar ele uma hora com nós. O ditadão é falecido. O seu dito, o pai do Pelézinho também é falecido. O neguinho falecido. O neguinho era uma tradição também, Itapiro. Ele participava do carnaval e congada, então? É, congada. E o neguinho, isso aí é bom, você conhecia a família dele. Ele tem família ainda. A família dele encontra vivo. Todo mundo. Mesmo as porcas dele. Nossa, todo mundo. O senhor falou também de algumas mulheres negras importantes, né? Que participaram da Pongada. Isso. Essa aqui é uma fila feia. Quando eu ia lá no Rodeiro. Esse com a Amado de Sondor, conhece? Não. Onde ela me ligou, me responde soluçar. Implorando o seu velhão, me pedindo pra voltar. Conhece? Eu não conheço. Cruceiro daí. Olha, Cruceiro. Amei. O senhor lembra de alguns refrões da congada, assim? Ou do próprio Escola de Samba? Você tem que falar muito, colocar aí muito, entrevistar a família do Vidoco. O Vidoco tem uma música que fala assim. Treze de maio é um dia muito bonito. A congada se reúne pra festejação de lindito. Ai, ai. Autoria dele? Ah, não. Eu não sei de quem é. Mas ele tinha sempre umas coisas de congada. E puxava? E puxava. O Vadico e o Vidoco foi uma tradição de Itapira, né? Foi a segunda dupla brasileira. Era Turutinoco, o Vadico e o Vidoco, o Zique e o Zé, o Vadico e o Vidoco moravam na rua Estados Unidos. Eu morava no 33 e ele morava um pouquinho pra frente. Acho que era no 120. Ele morava na mesma rua. E gravou vários CD. E a família dele mora aí? Tem a família dele que mora um perto de mim, lá no Jair de Galego. E tem uns filhos dele que estão por aí também. Pais de bastante filhos. Vadico e o Vidoco foi uma tradição. E não deixar de falar do nosso amigo Erricão. Já viu falar? Fez novela. Foi rei mome em Itapira. Foi rei mome em São Paulo. Foi uma tradição nossa. Desde o meu pedacinho de chão. Uma música? Não, ele era cantor. Ele tinha várias músicas. Ele trabalhou na TV Tupi. O meu pedacinho de chão é uma novela. Você nunca viu falar. Não conhecia. É uma novela da época, muito famosa. Então, tem... Em tradição, tem a Dita Miguel. A Lolo Brilge. Cacilda. O Bonga. O Jair Inácio. O Jair Inácio é o que mais ajudou a nossa igreja São Benedito. Que foi faleceu. E o irmão dele faleceu agora. Recentemente. Agora, esses dias. Faz um mês. Uma perda da nada. E... O Jair Inácio era um homem que... Ele sortava... Ia buscar as prendas. Sortava foguete. Ele que organizava os festeiros. É uma tradição Itapira. As Congadas. Era ele. E... São vários personagens, né? Monstros. Muita gente envolvida. Muita coisa que o povo esquece. Gente, eu não esqueço desses meninos. E essas pessoas são um patrimônio cultural da cidade? Nossa. Era a coisa mais importante que... Mas aí veio uma turma aí e acabou. Eles deixaram a gente... Às vezes já... Acabou o nosso proclame. Está acabando cada vez mais. E acaba virando mercadoria, né? Mercadoria. Até o carnaval mesmo acabou porque... Existe aquele que cobra... E cobra caro pra sair do carnaval. Lá na frente ia fazer falta pra nossa fantasia. Nossa fantasia, entendeu? Pra pôr mais gente e desfilar. O carnaval nosso de Itapira, nós fazia ele. Começava às sete horas. O tempo que nós terminávamos era duas e meia, três horas da manhã. Era uma beleza o carnaval nosso de Itapira. E quando ele vira mercadoria, ele exclui a população, né? Era só o ônibus. Você precisa de ver também a nossa festa de maio, como o carnaval. Você vê aquelas... A turma fazia aquelas caravanas e vinha assistir carnaval, ia assistir a festa de maio. Os hotéis aqui ficavam lotados pra ver a festa de maio, pra ver as congadas. Nossa, era uma coisa linda. E via o pessoal de roça, né? De roça. E fazia uma roça, coisa mais linda. Apresentava uma, apresentava outra. Tinha aquele fogo ali. E aquele quentão. Aquelas barracas antigas. Aquelas barracas antigas, rapaz. E a gente... Era uma delícia. Ousava. Não via nem a noite passar. Não saía uma encrenca. Todo mundo se divertia. Todo mundo se divertia. Todo mundo comia também. Comia. Era pinhão, pastel, era... Os bolos... As fringuias. Era pra esquentar, né? Era pra esquentar. E a turma que tá na congada hoje, eles já vêm de congadas lá no passado ou é uma galera nova? O senhor Maido, é. O senhor Maido, os filhos dele, esposa dele. Antigo. Mas os outros já faleceram. E aí entrou uma turma nova, né? Pra manter essa congada de hoje. Não teve essa inovação. Não teve essa inovação. Eles arrumam. Eles trazem de fora hoje, né? Ah, tá. Eles trazem de fora. Eles trazem de fora. Vêm congadas de outras cidades. De outras cidades. Vem de Minas. Santa Rita. Eles não estão deixando a peteca cair, mas com pouca tradição em Itapira. E essa sua participação na congada, no carnaval, o senhor acho que conheceu muitas pessoas de outros lugares, né? Nossa, em São Paulo. Conheci várias pessoas de escola de samba, de São Paulo. Começou o Manuel da Rosa e Ouro. Me ajudou muito com fantasia, me emprestava fantasia, me doava fantasia. Eu ia lá na Rosa e Ouro. A família deles lá, nossa, é, a Rosa e Ouro, é... Eu chegava lá e sempre me ajudou. Sempre me ajudaram. Então, sempre ia pra São Paulo comprar umas coisas pro povo daqui visitar e ver que... Todas as escolas ia lá fazer uma visita e comprar. A gente conheceu muita gente importante. Legal. Quanta coisa boa, né? Tá bom? E quando o senhor for... Porque o senhor disse que pretende visitar o seu... Fazer uma visita pro seu Nardo, né? Seu Nardo. Eu preciso fazer uma visita. Eu digo, se eu falar pra você... A gente pode. Tô pronto agora que eu... Já peguei amizade com você. Se vocês quiserem, vocês quiserem lá, nós vamos lá. Sim, a gente combina mais, seu Bojão. Na rua meio de frente, algum bairro lá. E depois esperamos lá. Depois chegamos na casa do homem, né? E a ideia desse nosso projeto é colocar essa entrevista, né? No arquivo de memória. E que as pessoas podem ter acesso a esse conhecimento. Então, o Sebastião Cândido. Também tinha uma condada lá da Senhora do Rosário. Os filhos dele continuam vivos. Ele participava. Ele deve ter uma foto muito importante. Até meu cunhado. Ele é meu cunhado. Eu participei com ele. Se vocês quiserem fazer uma visita, eu também agradeço. Podemos demarcar, né? Tá? Mora no Bar dos Prados. Meu filho do Nardão, do seu lado, mora aqui. E eu tenho o filho, o pai do Pelezinho. Já faleceu, mas tem uma família dele também que deve ter coisa importante ainda. Pra te mostrar. Sim, sim. Tá bom? Tá bom. Vai ter uma foto. Gravamos aqui com o seu bojão em Itapira. Hoje é dia 20 de setembro de 2018. Vamos lá.